Tudo seria muito bom se os dados já viessem prontinhos e arrumados para a gente fazer a nossa análise. Mas não é isso que acontece na prática. Muitas vezes a gente precisa fazer um bom trabalho para conseguir preparar os dados para que a gente possa fazer uma análise. O meu nome é André e eu vou falar nesse vídeo sobre pré-processamento e transformação de dados para análise. Isso é parte de um curso de ciência dos dados para aplicações em cenários de pandemia, que eu estou dando com outros professores que estão aí listados. E eu recomendo que você assista os vídeos anteriores, antes desse aqui. Então eu quero retomar um vídeo que a gente tinha falado, que o Celso apresentou lá no começo do curso, que é esse ciclo aqui. Então, esse ciclo, ele mostra todo o processo de análise de dados, da ciência de dados, que vai desde definir o objetivo, coleta e gerenciamento dos dados, preparar o modelo, avaliar e criticar o modelo, apresentar resultados e documentar, fazer a parte de distribuição. E isso é um ciclo, porque quando você chegar no final, você percebe que você tem que talvez refinar, melhorar os objetivos e vai fazendo isso aqui. E o que eu vou falar hoje, ele está bastante encaixado nessa parte de coletar e gerenciar os dados que você vai usar para análise. Se a gente pegar esse outro workflow aqui, que mostra as etapas de uma mineração de dados, especialmente nesse workflow, você vê que tem três etapas ali no começo, que é a seleção dos dados, o pré-processamento e a transformação, principalmente as duas primeiras, que a gente vai discutir um pouquinho nesse vídeo. Então, essa parte que a gente chama de pré-processamento, nessa parte, eu quero pensar em quatro coisas. A primeira é você detectar inconsistências e dados inválidos, e aí ou você repara esses dados ou você faz a exclusão deles. O segundo é a deduplicação, que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, dados duplicados, como é que eu removo isso. O terceiro é a detecção de outliers, em que a solução seria exclusão ou substituição. E o último são os dados faltantes, quando faltam dados, que uma solução ou uma atividade de pré-processamento seria exclusão ou substituição. Dessas quatro tarefas que se executam em pré-processamento, eu vou me dedicar nesse vídeo a duas delas, a deduplicação e os dados faltantes. A parte de detecção de outliers vai ser tratada mais para frente nesse curso, certo? Então, eu vou começar falando para vocês de dados faltantes. Por que isso é importante? Porque muitas vezes faltam dados, você pega lá um dataset para analisar e tem umas coisas, umas colunas lá, uns atributos que estão faltando. E aí você diz assim, o que eu faço? E, na verdade, a intenção de mostrar para vocês esse vídeo é mostrar não... Vocês não devem, talvez, nesse curso, preparar uma solução muito elaborada. Mas vocês devem, principalmente, ter consciência do que acontece com os dados de vocês quando vocês tratam os dados faltantes. Então, tem vários padrões, né? Quando você fala em faltar dados, tem vários motivos ou várias razões para o dado estar faltando. Você pode ter dados faltando, como o univariate aí, de um atributo, né? Ou você pode ter dados faltando de um conjunto de atributos e, como vocês veem, nos dois casos, num certo período, num certo bloco ali, num espaço pré-definido, igual para todos, por exemplo, né? Por exemplo, eu poderia imaginar um caso onde, sei lá, de um ano em diante ou de uma região em diante. Você pode ter uma coisa que vai crescentemente faltando e assim por diante. Tem vários padrões, mas, na prática, a primeira coisa que a gente se pergunta é por que os dados estão faltando. E saber por que os dados estão faltando é muito importante para você entender como você vai lidar com esses dados. Para mostrar algumas possibilidades de por que dados estão faltando, eu vou pegar um exemplo, que é um exemplo que eu chamo de zombie health, um exemplo fictício que eu criei, onde eu estou analisando uma planilha que tem zumbis que ficaram doentes, né? E essa planilha, ela relata, lá no centro médico de zumbis, o nome do zumbi, a idade dele, qual foi o tipo de problema, de diagnóstico que ele teve, de doença que ele teve, o diagnóstico da doença dele, e quanto tempo ele levou para se recuperar. Além das doenças, ainda tem gente que aparece lá porque, por exemplo, participou de uma briga, né? Então, eu vou usar esse exemplo para discutir alguns questões dos dados faltantes. Então, o primeiro tipo de dados faltantes é o que a gente chama de faltando aleatoriamente, completamente aleatório, certo? Então, o valor está faltando por alguma razão que não tem nada a ver com os dados que eu tenho. Então, um exemplo que é dado nesse artigo é, por exemplo, uma amostra de sangue de uma pesquisa cai e quebra. Então, isso é aleatório. Aqui nesse exemplo do zumbi, por exemplo, eu dou um exemplo que há, para alguns dos zumbis não foi perguntada a idade, tá? Mas para a gente considerar completamente aleatório, a razão não pode ter nada a ver com idade, com nada do que tem aqui. Simplesmente aleatoriamente, né? Em lugares diferentes, por pressa, por região, por não sei o quê, alguns dados não foram, algumas idades não foram perguntadas e esses dados estão faltando, né? Você vê que quando os dados estão faltando aleatoriamente, tem algumas técnicas estatísticas que você pode usar, que podem ser usadas para você estimar esses dados, ou até mesmo se você remover, como a remoção é aleatória, isso talvez não cause necessariamente um viés, ou o viés é menor do que seria se não fosse aleatório. Ou seja, se você está removendo dados que estão faltando aleatoriamente, a remoção desses dados não vai ter um peso muito grande em distorcer o que você vai concluir da amostra, tá certo? Bom, a outra razão possível é quando não é, é o que eles chamam de not at random, não é aleatório. Então, geralmente, é assim, o dado está faltando, mas depende de uma informação que eu desconheço, certo? Então, vamos pensar aqui o seguinte, o exemplo que ele dá no artigo lá, que eu estou citando aí, é pessoas de alto poder aquisitivo não informam a renda. Então, o dado está faltando, e a razão por que ele está faltando está ligado ao próprio dado, né? Então, ele não é aleatório, mas também não está disponível o dado que vai me permitir fazer o julgamento. Por exemplo, vamos dizer que zumbis que têm tempo de recuperação curto tendem a não retornar para registro, então eu não consigo registrar o tempo de recuperação que ele teve, certo? Então, vamos imaginar aqui o seguinte, vamos pegar os que são mais curtos. Esse aqui, 4, esses daqui, como o tempo foi muito curto, eles não voltam para fazer o registro. Isso é uma hipótese que eu tenho, certo? O problema é o seguinte, quando eu pegar esse banco, que eu vejo que estão faltando os dados, a razão que faz com que eles faltem está atribuindo aos próprios dados faltantes. Então, eu não sei qual é o dado que estaria ali para eu ter certeza que ele era um tempo de recuperação baixo e por isso o cara não voltou e não foi informado. E a falta desses valores pode causar um viés, até mesmo se você excluir os registros. Por quê? Porque se pessoas que têm um tempo de recuperação baixa, elas não retornam e eu não registro isso, eu vou atender, quando eu fizer análises estatísticas, como média, por exemplo, achar que o tempo de recuperação média é maior do que deveria ser. E existe o mixing at random, que você também depende de alguma informação, mas de uma observação que você consegue observar. Por exemplo, vamos dizer que para todas as pessoas que fizeram um exame, a gente tem, porque tem uma doença, a gente tem o resultado do exame. As que não têm a doença, não fizeram o exame, portanto, não tem o resultado. Então, isso está ligado exatamente. Então, quando eu tenho, é um valor que eu tenho, por exemplo, zumbis que se envolvem em brigas, eles tendem a não retornar e eu não sei o tempo de acompanhamento. Então, assim, os dados são faltantes, certo? Mas estão ligados a um dado que eu conheço. Eu nunca tenho, por exemplo, os dados de zumbis que se envolvem em brigas. Então, eu já sei que eu não consigo computar para esses casos alguma informação. Isso pode causar um desbalanço nas minhas estatísticas, mas eu consigo associar a um conjunto de dados, a uma razão que eu tenho ali. Então, eu consigo, de alguma maneira, saber por que eles estão faltando. Aí, vem os métodos de tratamento. Ok, os dados estão faltando, o que eu faço, então? Tá, então, uma das coisas que eu vou fazer, eu posso fazer, é excluir as observações faltantes, certo? Então, agora, eu quero passar com vocês esses métodos, porque é possível que vocês tenham bases com dados faltantes e vocês vão se perguntar o que eu faço, não é? A gente não espera nesse curso que você vá fazer nenhum tratamento muito complexo. Tem formas bem complexas de lidar com essa questão. A gente só quer que você tenha consciência do que acontece com os seus dados quando você faz um desses tratamentos. E pode ser interessante você mostrar no relatório que você tem consciência disso. Por exemplo, você pode simplesmente excluir os registros que não tem aquele dado, certo? Por exemplo, eu falei que... Eu falei que... Vamos imaginar aquela história dos que têm tempo menor de retorno, eles não reportam, né? Eles não retornam para reportar. Então, esses dados não estão aqui, certo? Aí, o que eu faço? Eu simplesmente vou lá e excluo esses registros aqui, ó. Eu não vou botar esse registro na minha conta. O que vai acontecer aí? O que vai acontecer é o que a gente chama de viés, né? Porque a gente vai... Provavelmente, nesse caso, é um dos possíveis caminhos, né? Se não for completamente aleatório, pode acontecer um viés. Se fosse completamente aleatório, não necessariamente vai ter um viés, porque você está excluindo dados aleatórios, pode ser que na média não faça diferença. Mas nesse caso, que não é aleatório, é completamente aleatório, eu posso causar um viés, porque eu vou achar que a média do tempo de recuperação é maior do que na prática, né? Ou eu posso perder precisão. Por quê? Porque eu vou reduzir o conjunto de dados que eu tenho, porque eu estou excluindo vários, e eu posso ter uma perda de precisão daqueles dados, tá? Aí, a outra coisa é eu fazer o seguinte, eu só vou analisar o atributo para as observações que têm um valor para ela. Então, o que que isso é diferente do outro? Isso é diferente do outro porque eu não excluo o registro inteiro, né? Eu posso dizer assim, olha, tem uns que eu não tenho valor aqui, por exemplo, né? Tá? E aqui eu não tenho valor, e aqui eu não tenho valor. Então, na verdade, ao invés de excluir os registros inteiros, né? Quando eu for analisar a idade, por exemplo, eu desconsidero os dois registros que eu não tenho idade. Quando eu for analisar dias de recuperação, eu desconsidero os registros que não têm dias de recuperação, certo? Qual é a desvantagem disso? Dependendo da variável, você vai ter variação, né? Você vai ter balanços diferentes ou variações entre diferentes variáveis, principalmente se tiver uma variável que não tenha muitos dados, não é? Para o mesmo conjunto de dados, né? Então, isso é um problema, né? Porque você, ah, se eu estiver analisando idade é uma coisa, se eu estiver analisando dias de recuperação é outra. Os outros problemas são perda de precisão e viés por razões equivalentes ao que a gente falou na análise anterior. Outra possibilidade é você dar pesos, é você dizer assim, olha, aqueles que têm valor eu vou pesar mais, vão pesar mais, aqueles que não têm valor vão pesar menos, tá certo? Isso funciona, mais, e em alguns cenários pode funcionar, tá certo? Mas eu vou aumentar a variância e vou reduzir a precisão, tá certo? Porque eu vou aumentar a variância de dados que eu estou considerando registros que têm dados faltantes de qualquer maneira, só que com um peso diferente, né? Isso vai reduzir a precisão. A outra coisa que eu posso fazer é calcular uma média e imputar o valor dessa média, certo? Isso pode ser relevante se eu souber que tipo de dado que eu estou usando, tá? Porque, por exemplo, ah, se o que estiver faltando for completamente aleatório, pode ser, não necessariamente, porque depende da natureza do dado, depende de um monte de coisa, pode ser que a média funcione, tá? Você aplicar a média no lugar do campo. Então, o que significa calcular a média? Significa o seguinte, imagina que eu tenho uns campos ali, vamos imaginar o cenário aleatório, né? Imagina que eu tenho uns campos ali que estão faltando, que têm dados faltantes, certo? O que eu vou fazer? Eu vou calcular a média de dias de recuperação usando aqueles que eu tenho e nesses campos que estão faltando, eu vou colocar a média, o valor da média. Então, tem várias estatísticas que ele vai afetar pouco. Por exemplo, se eu tirasse uma média disso aí, ia dar mais ou menos igual, né? Porque eu coloquei naqueles campos a média, tá certo? A desvantagem desse método é que, dependendo da causa dos dados faltantes, isso pode causar um viés. Por exemplo, se eu voltar novamente, aquele caso, pessoas com poucos dias de recuperação tendem a não voltar e eu não tenho os dados. Se eu colocar no lugar deles a média, né? Eu vou colocar um valor que seria maior do que o que teria ali. e aí eu vou ter uma visão imprecisa, não é? De que a média de dias de recuperação é aquela. Tem técnicas mais sofisticadas, tem uma técnica que você faz uma regressão, a gente vai falar de regressão mais pra frente. Eu vou criar um modelo matemático que explica como aqueles dados, eles se correlacionam, né? E aí eu vou usar esse modelo matemático pra estimar as colunas que estão faltando, tá certo? Isso é legal, mas eu posso subestimar a variância. A variância, vocês viram na aula passada, é um dado importante, eu preciso saber a variância e muitas vezes quando eu uso a regressão, eu posso subestimar a variância pra substituir os dados. aqui é a mesma coisa, só que eu vou fazer uma regressão estocástica, tá certo? Que também pode subestimar a variância e pode gerar um viés, tá? Uma outra possibilidade é eu substituir por valores que são similares. O que eu vou fazer? Muitas vezes o que está faltando aqui é, por exemplo, eu tenho um registro aqui, que está faltando aqui os dias de recuperação, não é? Desse cara aqui. Aí eu vou olhar quem é esse cara, qual é a idade dele e qual é a infecção que ele teve. Eu vou procurar alguém que tem uma idade próxima dele, não é? E, por exemplo, 43 e a infecção próxima. Aí eu vou pegar esse 9 e vou copiar pra cá, certo? bom, primeiro, isso pode funcionar em algum cenário, depende do cenário, mas eu posso ter um viés e eu posso ter uma, o critério que eu estou escolhendo pode não ser apropriado, porque eu já estou fazendo uma hipótese de que pessoas que têm idades e doenças iguais vão ter tempo de recuperação igual. Então, às vezes, isso é exatamente o que eu quero concluir na minha análise, eu já estou enviesando, eu já estou criando uma falha na percepção da minha análise, certo? Então, eu quero lembrar pra vocês o seguinte, eu mostrei todas essas técnicas, a nossa expectativa é apenas que, ao escolher uma delas, você pode escolher mais simples, como, por exemplo, excluir registros, você possa, ao concluir o trabalho, e você diz, olha, quais são as limitações desse trabalho? Olha, por ter excluído os registros ou por ter feito isso, eu vou ter essa e essa limitação. Uma outra coisa que a gente faz no tratamento de dados é o que a gente chama de deduplicação. A ideia básica é que, muitas vezes, você tem registros que são duplicados e você quer deduplicar, mas o que isso tem a ver com o trabalho de vocês? Eu vou mostrar isso, porque, na verdade, em torno da deduplicação, a gente tem um termo mais geral que a gente chama de resolução de entidades. E eu quero pegar esse tutorial aqui da da Lise e da Auschering para falar um pouquinho da... Então, existe uma área em banco de dados para quem se interessa que é a área que se dedica a reconhecer entidades e a fazer o que a gente chama de deduplicação, encontrar coisas que estão duplicadas e associá-las, tá certo? E, opa, eu estou fazendo errado aqui. Eu pensei que eu estava passando para o próximo slide e, na verdade, eu saí daquele slide e entrei... Deixa eu conectar a internet aqui de novo. Deixa eu tentar novamente. Eu saí do slide e... Deixa eu tentar de novo aqui, gente. Eu acho que nem esse aqui é. Não sei mais. Nossa, ele... Zoou aqui. Peraí. Desculpa. Eu puxei a tecla errada. Então, é... Ok. Aí... É... Tem vários exemplos que fazem a gente querer fazer esse tipo de coisa. E uma das coisas que a gente pode querer é, por exemplo, conectar duas bases, como eu vou mostrar aqui. Tá certo? Então, eu vou pular alguns slides porque eu vou direto em umas ilustrações. O que eu gosto desse tutorial, depois quem quiser eu vou dar referência, pode olhar em mais detalhes. Mas eu só quero mostrar o que é esse problema da deduplicação, tá? É... Então, na verdade aqui, no mundo real, o que a gente tem muitas vezes é que a gente tem a mesma entidade, né? Como vocês estão vendo aí, que no mundo real é uma pessoa só e no digital aparece várias vezes, né? Sei lá. Nomes escritos de forma diferente, CPFs com variação, etc. Não é? E o que... Então, o que a gente quer, na verdade, é agrupar todos aqueles elementos que pertencem à mesma entidade no mesmo conjunto, né? E é isso que é a deduplicação. E escolher uma forma única de representar cada uma dessas entidades, certo? Então, isso é muito importante e vocês vão ver que quando vocês combinam bases de dados, então, isso é o que a gente chama de Record Linkage Problem, que é justamente eu tenho elementos em bases diferentes, né? Sei lá, o nome de uma cidade, uma localização, ou etc, etc. Uma doença que está aqui, referenciada aqui, referenciada aqui. E eu quero saber que nas duas bases eu estou referenciando a mesma coisa, não é? Isso é o problema que a gente chama de deduplicação ou Record Linkage. Outras vezes, o que eu quero fazer é criar um índice, não é? Que me diga, olha, esse carinha aqui, esse carinha número 1 aqui, não é? Ele é o carinha, todos esses registros aqui, né? Que estão aqui embaixo, esse, esse e esse, eles são do mesmo carinha. Eu crio um índice, não é? Que fala, esse carinha aqui corresponde a todas essas instâncias aqui, esse outro carinha aqui a todas essas instâncias aqui. certo? E existe uma coisa, inclusive, que a gente pode mostrar que muitas vezes quando você deduplica um registro, como ele mostra aqui, você consegue, por exemplo, você imagina que tem livros e tem autores e você acha que os autores são diferentes, né? e aí, de alguma maneira, nesse aqui eu não tenho canetinha, infelizmente, né? Mas de alguma maneira, eu acho que eu não tenho canetinha, deixa eu ver se eu não tenho uma canetinha aqui, acho que não, né? Eu queria dar uma arriscada aqui, ah, eu acho que eu sei como é que eu posso fazer isso, eu vou usar aqui esse recurso. Então, de alguma maneira, eu, ah, tá aqui, vou ter que clicar assim, deixa eu ver se eu consigo escrever na tela. Então, de alguma maneira, por exemplo, esse cara aqui tá associado a esse aqui, que, em princípio, é diferente desse, né? Então, eu acho que esse cara não tem relação com esse livro, por exemplo, tá certo? Então, quando eu faço a deduplicação, né? É... É bom, eu fiz a canetinha, agora eu tenho que descobrir como é que eu encerro. Deixa eu ver se ele deixa eu... Ah, não, não deixa. É, tô brincando com o brinquedo novo e... Bom, então, voltando. Então, quando eu faço essa deduplicação, eu... É... Eu vou saber que aqueles dois caras que eu tinha chamado a atenção lá, eles são o mesmo cara, né? Então, eu consigo saber aqui, ó, que aqueles dois caras que eu tinha chamado a atenção, eles são o mesmo cara. Deixa eu botar uma cor mais, né? Esses dois aqui são o mesmo cara e, portanto, esse cara tá ligado a ele aqui, não é? Como esses dois são o mesmo tão ligados nesse livro? Esse processo de criar uma estrutura onde eu saio tirando as deduplicatas e reconstruindo é o que ele chama de canoni... Peraí, deixa eu... É em inglês, né? Aqui, ó, canonicalization, né? Que é uma transformação numa estrutura canônica que seria onde você organiza as coisas, essa estrutura é uma estrutura única, não é diversificada com entidades separadas, tá certo? Bom, isso aqui é só pra você ter uma ideia. Então, o problema, a base do problema aqui é justamente que a gente quer ligar registros, né, diferentes ao mesmo cara. Você vai sentir essa necessidade toda vez que você quiser fazer ligação de duas bases diferentes, né? Tem várias formas de fazer isso, eu não vou entrar aqui em detalhes, são só ponteiros aqui, mas você pode... Existem sistemas que a gente não espera que se use nessa disciplina porque são conceitos mais avançados que você vai testar a similaridade, mas uma das coisas que pode ser interessante é o que a gente chama de matching baseado no dicionário. Então, eu vou passar rapidamente aqui, a gente tem formas eficientes, mas isso aqui é toda uma parte de recuperação de informação de você buscar coisas, você também pode fazer otimizações no conteúdo pra buscar as palavras e pode usar tipos diferentes de comparação, aqui tem exemplos interessantes de comparação onde você pode comparar distância de edição, são coisas que eu não vou entrar em detalhes, mas assim, há formas mais eficientes de você buscar a distância. Mas, uma das coisas que tem se usado muito ultimamente é que você tem uma infinidade de dicionários, então muitas vezes quando você quer ligar, por exemplo, localizações geográficas, né, então existe, por exemplo, um camarada chamado Geonames, por exemplo, eu ia colocar aqui, né, mas tem, tem o Geonames, mas tem outros serviços equivalentes, que você consegue, é uma espécie de serviço na web, não é só, eu estou chamando de dicionário, mas é um serviço que cataloga regiões geográficas, por exemplo, né, Geonames, que você consegue ir lá, eles têm uns serviços, depois eu tenho um vídeo, se vocês quiserem, que eu vou botar como referência aqui, que vai ser um material complementar, que eu ensino como fazer acesso usando o Python a esses serviços, né, e aí ele consegue resolver para você, por exemplo, nomes de regiões geográficas, se você quiser fazer match, às vezes, o nome está escrito diferente num lugar do outro, um tem sigla e o outro tem o nome, aí o Geonames resolve isso para você, ele consegue associar a sigla ao nome, tá, a DBPID também consegue fazer isso, né, então às vezes isso vai te ajudar a fazer algum tipo de deduplicação, saber que esse cara que está aqui é igual a esse cara que está aqui, tá certo? Tem dicionários na área médica, por exemplo, o Mesh é um dicionário na área médica que foi usado num artigo que eu mostrei para vocês sobre redes de sintomas e doenças, ele ajuda você a ligar um termo que está num lugar e um termo que está no outro, é claro que nesse caso ele tem que estar em inglês, apesar de que existe o WM em português que você acessa como um serviço, então nesses casos hoje está tendo um crescimento muito grande de serviços que permite que você faça uma solicitação para o serviço e ele mesmo, por exemplo, você vai buscar um nome, ele vai te dizer quais são os sinônimos, a quem você liga e ele vai te ajudar bastante nessa tarefa de deduplicação. Então concluindo, a gente olhou esse estágio que é muito importante, eu falei muito por alto, assim, muito rapidamente, esse estágio que é muito importante, que é essa parte que você coleta os dados, você completa os dados, isso é uma área fundamental, a gente perde muito tempo nessa parte do processo, não é? E é muito importante que você pense nisso. A gente falou de dois aspectos aqui, que foi a resolução, a deduplicação e os dados faltantes, tá certo? mas tem muitos outros tópicos aí, outliers, por exemplo, vai ter uma aula só sobre isso e tem a parte de inconsistências que a gente não fez uma coisa específica, porque muitas vezes depende de uma questão do domínio, uma questão especializada, tá certo? Aqui são, alguns dos slides foram baseados nesses slides aqui, obrigado, tem um material complementar depois para quem tiver interesse, esse aqui é o meu, o meu site, mas também tem, isso aqui faz parte de uma disciplina, não é? E é isso, gente, aqui está a licença, obrigado.